no primeiro turno. PT vai vencer a eleição no primeiro turno. E aí eu fui atrás para saber se, diante dessa segurança que o governador passa aos seus interlocutores de vários partidos, vamos vencer a estratégia, ganhar a fatura no primeiro turno, ele se baseia, inclusive, em pesquisas quantitativas e qualitativas, se poderia haver uma mudança por parte do time do senador Ciro Nogueira. E eu apurei que sim, que pode haver uma mudança de estratégia. Qual é o raciocínio hoje? Que, de fato, as chances do candidato do PT, se a base ficar unida, vencer no primeiro turno, é grande, ficar com 50% mais um. E aí, do outro lado, qual a estratégia alternativa? Lançar a chapa Bárbara do Firmino e Elmano Ferrer, os dois pelo Progressistas, lançar Jeová Lenká e Silvio Mendes, Jeová sai do Republicanos, vai para a União Brasil e Silvio Mendes, junto com ele, porque aí, pelo cálculo desse parlamentar do Progressistas, ele me disse isso hoje. Olha, o cálculo é o seguinte, que Jeová atrai votos, que Silvio e Bárbara têm o mesmo eleitorado. Então, eles dois, não faria sentido lançar um contra o outro, é uma estratégia equivocada. Mas, se eu lançar o Jeová, ele pega votos do PT, do Partido dos Trabalhadores. E aí, juntos, a gente força o segundo turno com o candidato do Rafael. E aí, no segundo turno, se junta Silvio, Bárbara, Jeová e Elmano e liquidam a fatura. O raciocínio é esse. Jeová e Silvio em uma chapa, Bárbara, Elmano e outro, forçam o segundo turno e, no segundo turno, os dois se aliam. Eu perguntei, mas o Jeová não é o fiel escudeiro? Não está montando grupo para o prefeito, doutor Pessoa? É o estrategista. É o estrategista, é o cérebro por trás do Palácio da Cidade. E aí, a pessoa disse, é, mas você tem que trabalhar também com a hipótese dele estar montando um grupo para o prefeito, mas que pode se direcionar para ele, ele sendo candidato. Bem, é só uma dúvida que eu estou aqui. No caso da dupla Jeová e Silvio, qual é a ordem? A ordem é Jeová candidato e Silvio vice e ele topa, segundo esse deputado do Progressistas. Ele não topa a serviço da Bárbara, mas do Jeová e da Bárbara. Quer dizer, seria a retribuição do 2020. Como é que esses homens vão se unir no segundo turno se o Silvio não topa a serviço da Bárbara? É por um bem maior, é, por um bem maior. É por um bem maior, é porque ele não vai agora por um bem maior, porque os dois juntos não tem nem eleição. Mas olha, se ele for agora, teria que fazer campanha ali, Dona Lucie, Silvio, Bárbara, tudo junto. E no segundo turno não vai não, a Lucie vai embora e não vai fazer campanha. Vai ter um encontro. Porque, gente, é cada estrategista que tem por aí, mas enfim. Gente, olha, o Jeová, o Ciro fez uma pesquisa com o Jeová, que ele falou que foi um dono de instituto. E o Jeová não chega a 3% em nenhuma das simulações. O voto do Jeová é voto de estrutura, gente. Voto de chegar junto. Esse cara está conhecido como o cara que gasta muito nas eleições dele, então esquece. Agora, se ele tiver uma estrutura do prefeito, se a estrutura do prefeito for para ele, não, ele é o forte. Ah, mas aí... Ah, eu não sei se vai. Mas esquece, Jeová, que o voto dele é de estrutura, ele tem 1,80%, tem 4 pesquisas que eu tenho guardado, e quando pergunta na qualitativa, a qualitativa que hoje já tem uma nova modalidade indicando nomes, para você saber o perfil do que ele dá, ele é o cara do voto de estrutura. Não esquece isso. E olha, tem um correligionário aqui do deputado Franzé, Cílias, que disse o seguinte, que em pesquisas mais novas, ele cresceu de 3 para 6 pontos percentuais. Então, está marcando aqui. É mais dele, nas 4 minhas, ele passou de 3, não. E nessa, o Jeová tem 6,5, nessa pesquisa. É o dele, né? É porque o dele tem um binóculo, eu não uso, não. A Poliana, essa estratégia aí, você... Acho ela meio furada, não, na verdade, completamente furada. Eu também não boto muito a fé. Não existe isso. Vamos para a manchete da Marta, que trata do PRTB. O PRTB quer fazer dois vereadores, Marta? É o Avante, não. Ah, não. Desculpa, o Avante. É o Avante. Muitos partidos, muitos partidos, desculpe, apertador burro. Vai diminuir, tenha calma. Vai lá. Faz tempo que eu ouço esse negócio de vai diminuir, só nas partidos. Já diminuiu um piqueiro. É, já me pediu. Vai nascer, vai lá, Marta. Vamos lá. Sob novo comando, Avante quer eleger dois vereadores. Pois é, na última semana, o secretário de governo do município, Michel Saldanha, assumiu a presidência estadual do partido Avante. E hoje eu entrevistei ele, hoje pela manhã, perguntei quais seriam as metas aí do partido, prefeito.